Saudações gente bonita, nesse vídeo nós vamos tentar mostrar para vocês que a China está longe de ser aquela potência tecnologicamente independente em tecnologias aeroespaciais quanto alguns querem fazer crer. Na verdade ela é profundamente dependente de componentes críticos que somente os Estados Unidos e a Federação Russa fabricam. Aliás, uma situação que não vai mudar pelo menos na próxima década. Saudações gente bonita. Eu fiz um vídeo ontem sobre esse assunto mais ou menos, mas o som estava muito ruim e bom, nós não temos microfone, mas eu aprendi a usar um software, programinha que vem dentro do próprio celular. Obrigado Samsung, agora acho que eu consigo gravar as coisas com a qualidade de som melhor. A questão para ser colocada é a seguinte, a Rússia e os Estados Unidos mantêm o planeta inteiro sob controle e não permitem que ele desenvolva suas tecnologias de aviação e mísseis. Vamos explicar. Antes do final da segunda guerra mundial, os motores das aeronaves eram construídos por muitos países diferentes e não havia monopólio na fabricação de aeronaves. Mas com a transição para a aviação turbojato e a ciência de foguetes o mundo enfrentou o monopólio dessas tecnologias por apenas duas potências, os Estados Unidos e a Rússia. Não só os russos e os americanos puderam lançar foguetes para o espaço, mas outros países só poderiam comprar motores para aviões a jatas, sérios, de grande porte, ou dos Estados Unidos ou da União Soviética. Nenhuma das nações foi capaz de desenvolver nada próprio até os dias de hoje. Ok. O fato é que toda aviação a jato e toda tecnologia de foguete do mundo, na prática, está ligada a apenas dois países, ou Estados Unidos ou Rússia. Inclusive, a China depende 100% da Rússia no que diz respeito à sua tecnologia de mísseis e aeronaves. É claro que nenhum país ocidental dará ou venderá à China tecnologia que possa, pelo menos indiretamente, ser utilizado para fins militares. E o espaço é também, de fato, um teatro de operações militares. Hoje isso está muito claro. Então, por que a China depende tanto da Rússia? E por que, se a liderança russa precisa disso, todos os programas aéreos e espaciais chineses paralisarão em um determinado momento? Vamos tentar ser o mais detalhado possível e, da mesma forma, mais sucintos. Ninguém vai argumentar que a indústria de aviões a jato de qualquer potência depende de motor. Naturalmente, uma excelente aeronave, além dos Estados Unidos e da Rússia, pode ser projetada e fabricada por qualquer país envolvido, do Japão e do Canadá. E é verdade que a produção independente de aeronaves é cara, razão pela qual muitos países acabam preferindo comprar aeronaves de outros países, como, por exemplo, do Brasil, da Austrália. Além disso, muitos países podem produzir, de fato, o motor de aeronave. Certo? O motor a pistão, ou seja, com hélice de potência relativamente baixa. Também, em alguns países, pode produzir motor turbojato, mas também de baixa potência e de curta duração. O fato é que a base de qualquer motor a já tem uma turbina, que possui câmara de combustão, pás, bicos e outros elementos expostos a altíssimas temperaturas. A regra técnica é que quanto maior a temperatura de combustão do gás na frente da turbina, mais empuxo ele cria e, portanto, maior a sua eficiência. Mas, ao mesmo tempo, altas temperaturas reduzem a confiabilidade dos elementos metálicos, que estão sujeitos a severas corrosões térmicas. Você pode aumentar a temperatura da turbina para 1.500 graus Celsius, mas um motor baseado em tecnologias antigas funcionaria por alguns minutos apenas e, pum, desmoronaria. É por isso que, para qualquer motor turbojato, assim como para motores de foguetes, a resistência ao calor dos elementos aquecidos pela queima de combustível é, de fato, muito importante. Os alemães foram pioneiros na busca de materiais resistentes ao calor para motores a jato. Eles construíram motores para seus caças e mísseis no final da Segunda Guerra Mundial. Mas todos esses motores eram de potência relativamente baixa, de curta duração. Os alemães não tinham aditivos, componentes de ligas suficientes para proteger o metal da corrosão térmica. Ao mesmo tempo, substituíram o metal por cerâmica. Desenvolveram o sistema de refrigeração para paz e turbina e inventaram muitas outras gadgets, outras ferramentas. Mas nenhum deles foi a solução final para o problema, pois a questão só foi agravada pela necessidade de aumentar a potência e, ao mesmo tempo, a confiabilidade dos motores. Os britânicos americanos, que também trabalhavam motores de turbojato, enfrentaram, evidentemente, as mesmas dificuldades, assim como os japoneses. Mas toda essa pesquisa exigia uma enorme quantidade de dinheiro, que os britânicos não tinham. Então eles cederam todos os seus desenvolvimentos aos americanos. Mas também deram uma parte para Staley, em troca dos mísseis alemães V2 encontrados pelos oficiais da inteligência soviética na Polônia. Nós falamos sobre isso. Foi assim que a União Soviética recebeu os motores a jatos ingleses NIM e Derwent. No entanto, os especialistas soviéticos não estavam interessados no motor em si, mas nos esquemas pelos quais eles deveriam ser produzidos. Durante a guerra isso não era possível. Os próprios motores eram fracos e tinham recursos curtos, e por isso foi necessário aplicar-lhes tecnologias soviéticas no campo de aços resistentes ao calor. Desde aquela época, a Rússia é líder absoluta, incontestável líder global mundial de ciência de materiais. Foi assim que foram desenvolvidos os primeiros motores tubo-aljáticos soviéticos, o RD-45 e o VK-1, que passaram a ser produzidos em muitas dezenas de milhares de unidades, e passaram a equipar a aviação militar soviética, e depois a servirmos os primeiros passos da tecnologia espacial. Os próprios britânicos não seguiram o caminho da melhoria, aumentando a confiabilidade e a potência dos motores a jatos e foguetes. E isso se deveu, é claro, a uma falta banal de fundos. Para aumentar todos esses parâmetros, foi necessário um envolvimento do tipo avalanche nessa área de capacidades. E os britânicos não tinham como fazer isso. Não tinham engenheiro, não tinham cientista, principalmente não tinham dinheiro. Além disso, os americanos não se interessam por isso, pois concentraram as suas próprias mãos na construção de turbojetos e foguetes, e foi permitido aos britânicos partilhar produtos acabados a preços baixos, tal como acontece com seus aliados mais próximos. De fato, eles cumpriram essa promessa, o que é raro nos americanos. Os americanos prometeram mesmo aos franceses, aos alemães e japoneses, quer dizer, alemães e japoneses, perdão, foram proibidos de desenvolver essa área. Até hoje, a Alemanha não pode produzir caças. E o Japão tem severas limitações. Mas os americanos também prometeram alguma coisa para eles. Em geral, eles agiram de forma bastante lógica, assumindo o controle de todo o setor de foguetes e mísseis, para que, Deus me livre, não saísse do controle e se transformassem a dor de cabeça para os Estados Unidos. É claro que a América não conseguiria assumir o controle da União Soviética. E os americanos, na verdade, nem tentaram. Eles agiram com base no princípio. Bolívar não pode resistir a três, mas pode resistir a dois. Então, os americanos celebraram o Acordo de Cavalheiros com a liderança soviética, baseado num bom cesso, para não distribuir nada que pudesse era concorrentes perigosos. Isso incluiu não apenas tecnologias do turbojato, mas também tecnologias nucleares. E até hoje esse acordo está em vigor. Então, teoricamente, porque a maneira como a Coreia Popular e o Irã ganharam algumas tecnologias, não sei. A China também ganhou muita coisa. Enfim, quem pensa que a América ou a Rússia distribuíram toda essa tecnologia aos seus aliados, está enganado. Ninguém deu tecnologia a ninguém. Quer dizer, tecnologias para criação... Aí sim que eu quero entrar. Tecnologias para criação de ligas resistentes ao calor, que possibilita a produção de bons e potentes motores turbojatos e foguetes. Isso a Rússia não cedeu. A Rússia vende. Qualquer país pode projetar avião. Pode até projetar ótimos motores para esses aviões. Mas onde esse país conseguirá lâminas, bicos, injetores e outros bens de consumo resistentes ao calor usado nesses motores? É aí que entra a questão. Sabe, é o pulo do gato. A Rússia ensinou 99% para a China, 98% para a República Popular Democrática da Coreia e 98% para o Irã. Mas é esse 1% safado que... Não, isso ela deixa com ela. Tudo isso só pode ser obtido, repito, em dois países do mundo que possuem tecnologias para a produção de ligas muito resistentes ao calor. No entanto, ao longo dos últimos 30 anos, os Estados Unidos ficaram muito atrás da Rússia nessa área. E os americanos acabaram por ter que comprar motor de foguete russo RD-180 para seus foguetes espaciais. Certo? Essa é a verdade. Quanto a outros países, nem Grã-Bretanha nem França, que desenvolvem motores turbojatos e foguetes desde o final da Segunda Guerra Mundial, se desenvolveram no campo das ligas resistentes ao calor. Foi apenas em cooperação com os Estados Unidos e apenas sob o controle dos americanos. Todas as fábricas europeias que produzem motores a jato para aviação militar e civil recebem todos os componentes necessários apenas da América. No caso da China, do Irã, da República Popular Democrática e do Coreia, se recebe da Rússia. Fato é que esses países simplesmente não têm recursos suficientes para desenvolver seus próprios motores potentes e duráveis. Bom, talvez a China tenha o recurso. Não há a tecnologia. Ando que esse vídeo é patrocinado por todos aqueles que nos doaram software, equipamento, hardware, Pix e PayPal ao longo de todo esse tempo. Depois do nosso intervalo comercial, vamos voltar. Vamos lá sobre a China. A China moderna é um país muito rico e não seria difícil para os chineses criar a sua própria indústria resistente ao calor. Mas eles nunca foram capazes de criar um motor poderoso e confiável. Não apenas para as naves espaciais, mas também para a aviação, incluindo aí a aviação civil. Ao mesmo tempo, nem a América nem a Rússia lhes vendem tecnologia. E os chineses têm de usar exclusivamente que podem comprar ou farejar. Alguém pergunta. Pode perguntar. E os motores de foguetes chineses que levam lá naves espaciais ao espaço? Bom, não pense que os próprios chineses os desenvolveram. Os chineses não desenvolveram nada nessa área. E o que voam os seus foguetes é uma cópia do antigo motor de foguete soviético RD-120, cuja licença de produção compraram na década de 1990 da Ucrânia, que os produziu durante a era soviética. Mas os chineses não sabiam como produzir elementos resistentes ao calor para tal motor. Então foi tudo comprado da mesma Ucrânia, que por amizade comprou tudo barato da Rússia, e depois, pela mesma amizade, vendeu à China. Mas é um preço mais elevado. Estou sentindo a ironia, né? Mas em 2014 a situação mudou, e a produção do RD-120 na Ucrânia foi interrompida. Os elementos mais resistentes ao calor deixaram de vir da Rússia. Os chineses encontraram-se numa posição muito pouco invejável, e, portanto, passaram a ter que comprar tudo da Rússia, mas naturalmente com preços e condições diferentes. Então o que fazer? Afinal, o espaço precisa ser desenvolvido, mas sem motor a foguete. Bom, não tem como decolar, né? O problema aqui é diferente. O RD-120 é um motor de baixíssima potência, e para implementar grandes planos são necessários motores três vezes mais potentes. Ah, você tem esse motor, o RD-180. E o mesmo que os americanos ainda continuam a comprar deles, certo? Mudou alguma coisa com as empresas, né? De fantasia do Elão, mas essencialmente é o contribuinte americano que paga, e eles têm caído muito. De toda forma, os Estados Unidos até muito recentemente compravam esses motores da federação. De toda forma, os ucranianos não impuseram qualquer resquisito de controle aos chineses e forneceram o RD-120 sem problema. Já a Rússia não vende o RD-180 de maneira descontrolada. Cada RD-180, perdão, eu estou meio com falta de ar, perdão, terá todo um destacamento de especialistas russos vinculados a eles, que farão a manutenção desse motor diretamente na China, e nenhum chinês poderá trabalhar com eles. Você acha que os chineses concordaram? Bom, eles não podem produzir seus próprios motores. A verdade é essa. Os americanos não vão lhes vender, mesmo com o controle total. Então, para onde eles foram? Para a Rússia? Claro. A mesma coisa está acontecendo hoje no campo dos motores tubojados chineses. Chineses podem afirmar o quanto quiserem que criaram alguns motores de aeronaves poderosos e confiáveis, mas ainda não possuem esses motores e não esperem vê-los. Se alguma coisa estiver a ser desenvolvida, será apenas para elementos resistentes ao calor, que terão de ser adquiridos na Rússia, porque os americanos não querem ter nada a ver com a China nessa área. Certo? A questão é engenharia de materiais. A Rússia não está muito interessada em desenvolver a indústria militar chinesa. Claro que as coisas mudaram um pouco, na verdade mudaram bastante, com o conflito na Ucrânia, né? Mas mesmo assim, tem a questão do pulo de gato, aquele 1% safado. E o fato é que é muito mais lucrativo para a Rússia vender motores prontos em vez de elementos com os quais você pode, é claro, ganhar dinheiro, mas menos do que com o motor inteiro. Mas nem sequer se trata de ganhos, na verdade. Mas, mais uma vez, o controle. Se a China não concordar com o controle russo sobre a aviação militar, então a China simplesmente não vai ter aviação militar. Esse é o ponto. Vejam, os aviões chineses parecem muito com modelos mais antigos de aviões, principalmente caças russos, principalmente o Yak. Certo? Por causa disso, a verdade é que o tal avião chinês, muito bom, ele depende de peças compradas. Os chineses, de fato, não conseguem produzir os alimentos essenciais termorresistentes. Porque, como a gente falou no outro vídeo, a superioridade russa nesse campo é avassaladora. Mas vamos continuar. Onde mais os chineses podem obter ligas resistentes ao calor para passe de turbina, bico, injetor e câmeras de combustão? Esse é claro que são seus próprios motores de tubo jato. Mas vamos repetir. São cópias dos antigos motores soviéticos. Mas, ao mesmo tempo, seus recursos são muito, mas muito maiores, em ordem de magnitude, do que os que tinham a Ucrânia ou a União Soviética na época. O fato é que os chineses usam metais ligados com componentes de baixa resistência ao calor. Enquanto na Rússia e na América, tecnologia de cristal único, opa, tecnologia de cristal único, eu já falei muitas vezes, a Rússia é extremamente superior em duas tecnologias específicas. Material, principalmente cristais, eles fazem diamante, fazem safira, fazem componentes para a produção de microprocessadores, mais e melhor do que em qualquer outro país do mundo. E laser. Nós estamos falando especificamente de ligas metálicas de cristal único. Na verdade, isso significa o quê? Não é uma cerâmica comum, não é um metal comum. Os russos simplesmente transformam o equipamento inteiro em um cristal. na Rússia, mesmo nos Estados Unidos, esses elementos de cristal único são usados há muito tempo. Ou seja, todos os elementos resistentes ao calor, as pazes de turbina, são simplesmente feitos a partir de um único cristal. São cristalinos. E a China não consegue fazer isso. Então, ao usar elementos cristalinos, é possível evitar que a estrutura granular do material, portanto, a resistência, resistência a temperaturas muito elevadas, você evita que isso sofra desgaste. Você garante que essa resistência aumente muitas vezes. Novos motores equipados com componentes monocristalinos, resistentes ao calor, aumentaram enormemente a potência e a eficiência. Pergunta aí, o chinês possui essa tecnologia? Gente, é claro que não. As siderúrgicas cinesas nem sequer aprenderam como ligar aço comum com cristal. E é por isso que compram dos americanos motores para os seus aviões comerciais. E dos russos motores para os aviões de combate. Esse é o ponto. Dizem que os cineses desenvolveram todo tipo de tecnologia. Claro, não vou discutir, cara. Porra, eu amo a China. Mas talvez eles tenham desenvolvido, certamente, algum tipo de tecnologia. Tudo não, mas algum tipo de tecnologia. Tecnologia desenvolveu. Mas aqui a gente precisa definir o que é tecnologia. Tecnologia é o que permite... Perdão, a falta de ar prejudica a minha dicção. Deixa eu me acalmar. Tecnologia é o que permite desenvolver uma determinada área de forma a não depender de outras potências para o seu desenvolvimento. Talvez, em alguns aspectos, a China não dependa de outras potências. Mas o cabo de foguete e da aviação turbojato dependem de amigos estrangeiros. Não apenas muito, mas 100%. A propósito, o mesmo se aplica às tecnologias nucleares, das quais a China é novamente totalmente dependente da Rússia. Certo? Esse é um ponto, gente. Vamos deixar isso claro para que ilusões não sejam construídas. A China tem sua própria estação orbital espacial, a China tem grandes foguetes, a China tem jatos fantásticos, a J-20. A China tem um programa de satélite, a China tem não sei o que. Tem! A China é fantástica, a China é incrível, mas a China não domina a tecnologia de construção de elementos monocristalinos. Ponto. Entenderam? Ponto. Não domina. Os Estados Unidos dominam. Eu não sei até quando. Porque dominar essa tecnologia não depende de traders, de developers, de programadores de inteligência artificial. Depende de seres humanos. E se tem uma coisa com a qual o capitalismo americano não está sabendo lidar, é com mão de obra. É por isso que, por exemplo, eles têm os minutos e meio em três e não conseguem soltá-los. Não existe mais ninguém vivo que sabe mexer com eles. Os tridents também são fiasco. porque não tem mais ninguém que sabe. Então, por quanto tempo os Estados Unidos manterem essa tecnologia? Porque a questão aqui, como eu disse no vídeo, que ficou zoada porque... porque o sol estava ruim, é que a China não... Gente, ela não consegue combinar aço com cerâmica fina e ligas metálicas. quanto mais desenvolver uma peça inteira, inteira, estou falando de uma turbo-hélice inteira, uma pá inteira, e um único cristal. Eles não conseguem. Se os Estados Unidos perderem essa tecnologia, que estão passando por um processo de boingização, a Rússia vai dominar isso sozinha. e isso tem efeitos geopolíticos devastadores, mas eu, sinceramente, não tenho oxigênio para falar sobre isso hoje. Amanhã eu pretendo voltar. Ok? Muito obrigado. Você que nos ouviu, nos assistiu e nos viu até aqui. Tchau. 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 Tchau.